Maico Oliveira, como diz você, cara, sabe que eu sou seu fã, sou seu amigo, tenho você como um mestre, e não apenas um professor. O professor é aquele que ensina, aquilo que orienta. O mestre também faz isso, mas o mestre é aquele que bota a gente para caminhar também. O mestre é aquele que nos inspira, como uma referência, mas também com palavras, como você sempre faz. Achou, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo, está sempre botando força, botando pilha. O mestre é aquele que também diz, se vira, corre atrás. E tem sido fantástico, a experiência no Video Mania que também tem sido fantástica. Tive a possibilidade não só de fazer, construir a nossa amizade, mas de algumas outras pessoas, ter um carinho muito grande. Isso é importante, porque muita gente diz que as relações pela internet são frias, distantes. Não é bem assim. Você pode estar fisicamente ao lado de uma pessoa, extremamente distante, e estar numa relação pela tela de um computador com uma outra pessoa, e ter uma liga muito forte. E não por acaso, a gente em muito pouco tempo construiu essa liga, já estamos trabalhando juntos e ainda vamos produzir muita coisa. Eu sou extremamente grato. O meu trabalho como professor e terapeuta, de todo o grupo que eu faço parte, vem crescendo, através dos vídeos, de todas essas orientações e dicas que você sempre passa. E sabe o que precisar. Pode contar comigo. Seja mais um favor, mais dois, mais três, mais dez. E você sabe também da minha vontade de ajudar as pessoas assim como você. Isso é uma coisa, para mim, fundamental. Não por acaso, graças a você, eu já vou lançar em breve meu primeiro infoproduto, que é uma assessoria para as pessoas que estão começando. E graças a você também, provavelmente, já vou lançar meu primeiro curso. específico para o nicho, não vamos falar isso aqui agora. E muito obrigado, muito obrigado. Tenho certeza que muitas outras pessoas fazem das minhas palavras as suas e caminhando sempre, sempre, sempre juntos. Bom trabalho, muito obrigado. Tamo junto na estrada. Abraço. 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 Abraço.